Bolsonaro e os filhos estão morrendo de medo da prisão. E não é coisa pouca, não. Nós vamos agora mostrar mais alguns detalhes sobre esse pavor do clã Bolsonaro com a iminente prisão. Você, trabalhador e trabalhadora do Brasil, juventude brasileira, que acompanha aqui o nosso canal no dia a dia, sabe muito bem que no dia 1º de janeiro, agora, daqui 50 e poucos dias, o atual presidente da República perde o foro privilegiado. O filho mais jovem, o homem, não tem foro nenhum. Ele é um empresário comum. O Flávio é senador, então tem foro especial. O Eduardo é deputado federal reeleito, tem foro especial. O Carlos Bolsonaro, o vereador federal, que quase não trabalha como vereador, não tem foro privilegiado. Isso faz o desassossego diário de Bolsonaro, desde quando perdeu as eleições, derrotado por Lula, agora, dia 30 de outubro. Você também sabe, trabalhador e trabalhadora, que esse cara é um miliciano ligado diretamente, umbilicalmente, ao que há de mais violento no Rio de Janeiro, com os milicianos de Rio das Pedras e outras regiões do Rio de Janeiro. Você sabe também que esse cara, quando era deputado federal, tinha um esquema de corrupção com dinheiro público, chamado rachadinha. Esse diminutivo rachadinha encobre muito dos milhões de reais que esses caras faturaram de dinheiro público para comprar, por exemplo, os 107 imóveis que esse clã adquiriu ao longo desses últimos anos. O Flávio Bolsonaro, que é senador da República pelo Rio de Janeiro, também está ligado há vários anos ao esquema de corrupção no mesmo modelo lá na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, os inquéritos, as investigações em cima dele já existiam desde 2016 e foram estancadas, voltaram à estaca zero quando o miliciano assumiu o Palácio do Planalto, aparelhou o Estado brasileiro e parou, mandou a justiça parar, praticamente mandou a justiça parar com as investigações contra o filho dele. Então, o medo é grande. O medo é grande da prisão. E nós vamos falar sobre isso muito mais aqui agora. Se você gostar do vídeo, por favor, passe para frente, compartilhe. Precisamos de mais de vocês agora aqui no canal. Canais como esse, canais de esquerda, nunca se fizeram tão importantes como agora. Então, continue nos apoiando. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você não assiste as nossas lives, venha assistir. Tem muita coisa boa, de qualidade, aqui no canal. E, claro, se você puder, mande um pix para nós. O pix está aqui na descrição, a chave é contatotvrc.gmail.com ou vire membro, membra aqui do projeto. Vamos aqui detalhar mais alguns detalhes sobre o Bolsonaro. Então, a lista de crimes do clã é enorme, enorme. Crimes passados e crimes atuais. Eu já falei um pouco dos crimes passados. Agora vamos falar dos crimes atuais. O Bolsonaro, durante a pandemia e a comissão parlamentar de inquérito no Senado explicou de forma muito nítida, muito nítida, cometeu diversos crimes. Diversos. E nós vamos agora mostrar alguns desses crimes, tanto da pandemia como do próprio governo, como ele como presidente da República. E isso mostra o grande medo dele. O Bolsonaro tem grandes preocupações, três grandes preocupações e a gente vai mostrar aqui agora algumas. Olha isso aqui. Três maiores preocupações de Bolsonaro. Não ser preso, não ser preso e não ser preso. Frase foi dita por assessores a Lauro Jardim. O pavor, segundo contam, é extensivo a seus filhos. Relembro os inquéritos contra ele aqui. Vou mostrar para vocês aqui é uma matéria lá na Revista Fórum, no site da Revista Fórum, escrito, organizado pelo grande companheiro Julinho Bittencourt. Julinho Bittencourt. Lá no site da Revista Fórum, do Rovai e da Adri. Bolsonaro está apavorado com a possibilidade de ser preso logo após terminar seu mandato e ele perdeu o foro privilegiado. Derrotado em 30 de outubro pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ele não esconde a preocupação de interlocutores próximos. Assessores revelaram ao colunista que o presidente derrotado tem três preocupações. Não ser preso, não ser preso e não ser preso. O desassossego, de acordo com a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, se estende a seus quatro filhos homens. O Flávio, como eu já falei, é senador. O Carlos, que é vereador. Eduardo Bolsonaro, foi reeleito deputado federal por São Paulo. E Jair Renan, que é apenas um empresário, não tem foro privilegiado. Então está aqui um pouquinho da matéria. Eu vou ler os principais inquéritos. Olha aqui. inquérito 4781 das fake news. No final de julho de 2021, Bolsonaro realizou uma live em que questionou a integridade das urnas eletrônicas com base em vídeos que circulam na internet. O inquérito 4874, milícias digitais. A investigação sobre as milícias digitais foi aberta por Alexandre de Moraes em julho do ano passado e está focada em apoiadores de Bolsonaro, que segundo o ministro formariam uma organização criminosa. Terceiro, inquérito 4878, divulgação de dados do TSE. Em uma entrevista ao vivo em agosto do ano passado, Bolsonaro revelou detalhes de uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE em 2018 e em seguida publicou nas redes sociais links que davam acesso aos autos. Inquérito 4888, Associação de Vacina à AIDS. Em uma live de outubro, Bolsonaro disse que, abre aspas, relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, muito mais rápido que o previsto. Fecha aspas. Alexandre de Moraes abriu o inquérito a pedido do senador Omar Aziz do PSD do Amazonas, presidente da CPI da COVID. Inquérito número 5, 4831. Inquérito 4831, interferência na Polícia Federal. No final de 2020, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou numa entrevista à imprensa que pediu demissão do Ministério por supostas tentativas do presidente de interferir na direção da PF para que pudesse obter informações de investigações sobre familiares e aliados. e o inquérito 4875, que é o de número 6, prevaricação no caso Covaxin. O inquérito que investiga uma suposta omissão do presidente anti-irregularidades nas negociações para a compra da vacina Covaxin foi arquivado em abril deste ano pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Então, está aí um material muito interessante, três maiores preocupações de Bolsonaro, não ser preso, não ser preso e não ser preso. Essa história dos crimes de Bolsonaro são muito importantes que cada brasileiro, cada trabalhador, cada trabalhadora conheça o mais profundo possível. Por isso que é interessante, você que está assistindo agora, gente, aqui nesse vídeo, procure lá no Google site da revista Fórum. Você vai encontrar esse site aqui para você ler e entender em mais detalhes para a gente não fazer como o patriota, coloca aspas, o patriota bolsonarista que se informa dentro dos grupos de WhatsApp recebendo material mentiroso, fake news da Jovem Pan e de algumas emissoras, jogam lá no universo da biosfera deles, da midiosfera desculpa, midiosfera deles e passam a espalhar essas mentiras ali. Não faça como eles. Vá lá no site, leia, depois que assistir aqui, leia para você entender melhor esses inquéritos que Bolsonaro responde. É claro que tem muito mais crimes, muito mais. Isso aqui é o que está ali esperando ele sair da cadeira de presidente. Uma parte disso aí vai para a chamada instância, de primeira instância, e vai rolar para valer, vai caminhar para valer, vai ter as investigações, ele vai ter as condições que a lei estabelece para ele de se defender, de contratar advogado e ele agora, como nós dissemos aqui em vídeo, aqui no canal, o PL está providenciando um salário de quase 40 mil reais para ele. Se juntar com o salário, com a aposentadoria de deputado federal e de presidente, que dá cerca de 42 mil, ele vai receber mais de 82 mil reais por mês. Ele vai ter o escritório pago pela presidência da república, ele vai ter oito funcionários, ele vai ter carro, então ele está aí numa boa, ele está negociando esse salário de quase 40 mil com o PL, que é dinheiro público, é bom lembrar disso, ele está negociando com o Valdemar da Costa Neto, está quase tudo certo, enquanto isso, os patriotários estão pegando chuva, pegando sol, frio, calor, levando de vez em quando um spray de pimenta na cara de algum policial militar que ainda tem juízo desse país, estão lá nas ruas sofrendo, enquanto o mito deles está debaixo da cama negociando a saída, tentando negociar uma saída sem ser prisão. Os analistas defendem que é muito difícil o Bolsonaro se safar da prisão, porque a lista de crimes que esse cara cometeu é muito grande para ele se livrar assim. E tem um detalhe importante que esse canal já vem debatendo. pacificar o país, pacificar o país, harmonizar o país, passa pela punição do atual presidente cessante do Brasil, que é o Bolsonaro. Ele não pode sair dessa depois de 30 anos de crimes e depois de 4 anos na presidência tensionando a sociedade brasileira, cometendo um crime atrás do outro. não pode, porque senão a gente não constrói e fortalece a nossa democracia. Para a gente realmente fincar o pé da democracia no chão, firme, muito firme, baseado primeiro na força do povo, na força popular, nós precisamos punir esse cara. É só lembrar, por exemplo, o nosso público aqui nas lives já lembrou isso várias vezes, é só lembrar aquela anistia na passagem da ditadura para a democracia em 85. Foi em 79 a anistia. Aquela anistia anistiou, anistiou, perdoou bandidos, criminosos, torturadores do regime militar brasileiro. O Brasil não pode entrar nessa agora, o Bolsonaro precisa ser punido. Essa questão do pacificar é punir foi falado aqui no canal por nós a partir de um texto do advogado, grande advogado, o Cacai. Então é isso aí, tá aí o Bolsonaro, tem três grandes preocupações, que é a preocupação de ser preso, não ser preso, não ser preso e não ser preso. É as grandes, as três grandes preocupações do Bolsonaro. Se você gostou, por favor, comente, escreva o teu comentário importante para a gente pensar, refletir a política. compartilhe para a gente levar mais pessoas aqui para o canal. E se você puder e quiser, torne-se membro, é importante para o projeto. Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.